Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui pela última vez hoje, né? Já fizemos algumas lives, já postamos alguns vídeos, mas eu acho que é importante demais a gente trazer esse vídeo pra vocês, pra gente fechar esse assunto, Antônio Oliveira, né? E, infelizmente, é um ciclo que poderia ter sido fechado de maneira muito mais harmoniosa, de maneira muito mais alinhada com tudo que foi esse trajeto do Antônio vestindo a camisa do Atlético, representando o clube atleta de Paranaense. Falo com muita tristeza, porque no momento que a gente vê um grupo pouco comprometido com a atual causa do Atlético, e quando eu falo atual causa, são os objetivos da temporada, é óbvio que eu não tô falando de todos os jogadores, mas dentro desse elenco a gente percebe que são vários jogadores numa rotação diferente, numa rotação que não justifica nem a titularidade, nem a presença no elenco, mas, infelizmente, hoje, no futebol brasileiro, os jogadores têm mais poder do que deveriam, então esse tipo de situação acontece. Romper um contrato, afastar um jogador, pode significar o fim de uma temporada. Então você precisa ser parcimonioso com os jogadores que não fazem por onde receber tal reconhecimento. Mas, se a gente tem esse grupo de um lado, a gente tem o Antônio, que, primeiro de tudo, sempre se mostrou muito dedicado, e sempre se mostrou muito orgulhoso de estar recebendo a chance que ele recebeu. Eu acho que foi o primeiro ponto, assim, de eu sempre ter olhado pro Antônio com carinho especial, né? Óbvio, eu quero deixar claro que a demissão acontece por causa de um resultado, assim, extremamente negativo, extremamente negativo pra temporada, extremamente negativo pros objetivos, extremamente negativo pra história. O Antônio não é um técnico perfeito. A questão é que dentro do que o Atlético pode pagar, dentro do que o Atlético busca, que é também revelar, que é também trazer novos profissionais capazes de fazerem um trabalho bom, mas que também são produzidos pelo clube, eu não acho que a gente vai achar esse profissional perfeito, tanto que hoje a gente olha pro mercado e a gente vê grandes defeitos de vários nomes, talvez até mais consolidados que o Antônio. A gente vê um Sene precisando de um trabalho mais longo pra impor o seu ritmo de jogo, pra impor as suas ideias, que são ideias complexas. Isso é um mérito do Rogério, sabe? A gente vê um Guto precisando de um time mais físico. A gente vê um Roger que tem uma série de situações, que a torcida do Fluminense, torcida do Palmeiras, torcida do Bahia, podem pontuar. Então, acho que a gente não vai achar um treinador acima do bem e do mal. E o Antônio, ele representava um lado muito humano que eu gostava bastante, que era o lado do cara que sabia a oportunidade que estava recebendo, que sentia muito orgulho da oportunidade que estava recebendo, e é principalmente um cara que sempre deu a cara a bater nos resultados bons, que não agradaram, deu a cara a bater nos resultados ruins, sempre foi muito homem, sempre foi muito corajoso. Você pode avaliar da maneira que você quiser o trabalho do professor Antônio Oliveira, que eu desejo toda a sorte do mundo, espero que nos seus próximos objetivos, seja em Portugal, acho que vai passar um tempinho com a família, seja no Brasil, ser outra oportunidade de pintar. Toda a sorte pra um cara que sempre mostrou um repertório tático muito interessante, a gente vai falar disso, sempre mostrou uma capacidade de competir acima da média e uma vontade de competir, que eu acho que é muito característica dos treinadores portugueses. Agora é uma grande indefinição sobre o que pode e sobre o que vai acontecer no cenário do Atlético, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fica, porque são poucos profissionais que hoje a gente conversa e entende que eles podem ou deixaram um legado, sabe? Um legado é algo muito grande, um legado é algo muito expressivo. Quando a gente fala de legado, a gente fala de algo que fica por um bom tempo, quem sabe até pra eternidade. Então vamos começar a conversar sobre o que o trabalho do professor Antônio Oliveira até esse setembro nos proporcionou. Eu acho que primeiro de tudo a gente não pode deixar de falar de resultados, né? Desempenho é muito importante, mas no final das contas, principalmente numa cultura extremamente resultadista no futebol brasileiro, você tem um peso muito maior simplesmente aos resultados, e talvez tenha sido um pouquinho disso que pesou contra o trabalho do Antônio, elevou a pressão, fez o treinador concluir que não deveria ter sequência esse trabalho com o Atlético, né? E os resultados são de uma semifinal de Paranaense, uma eliminação que ninguém imaginaria que fosse acontecer, e com todo respeito, não botando sua eliminação nas costas dos jogadores, mas também um Paranaense que é o Antônio, ele tenta em vários momentos consertar uma situação muito adversa que o Lazzarone acaba nos proporcionando, né? Aproveitando mais os jovens, conseguindo fazer em vários momentos que o time jogasse de maneira fluida, os melhores momentos no Campeonato Paranaense, falando em desempenho, também foram através das mãos do Antônio. Então, esse é o primeiro ponto, contra o Cascavel CR, contra o Curitiba, contra, enfim, até mesmo contra o Paraná, foram jogos assim que não justificam a baixa atuação do time na competição, mas foram os melhores, né? Então, é o primeiro ponto. No Campeonato Brasileiro, a gente pode falar de um treinador que ficou quatro vezes mais rodadas no G6 que o principal treinador da história do clube. Eu considero o Thiago Nunes o treinador mais vencedor da história do Clube Atlético Paranaense. Ele ficou quatro rodadas no G6. O Antônio consegue ficar 16. É um fato muito expressivo, sabe? Óbvio que o calendário e os objetivos da temporada levam o Atlético para um outro caminho que acaba deixando o Campeonato Brasileiro de lado. independente de quem assumir a vaga, vai acabar estando num cenário que também vai estar dividido, naturalmente. E o Antônio se encontrou dividido. Mas mesmo assim, mesmo com tantas rodadas no G6, mesmo com tantos resultados negativos nesse último terço, acho que a gente pode falar de grandes momentos. A vitória contra o Grêmio na Arena do Grêmio, as boas atuações contra o Fluminense, contra a Fortaleza, contra o Bragantino. O Atlético chegou a desempenhar muito bem. Deixou alguns jogadores numa posição ali de um destaque muito absoluto. Jogadores em lideranças de estatística, como o Marcinho, como o Abner, que são a dupla de lateral que deu mais assistências no campeonato. Você vê, enfim, vários fatores assim que não transformam a campanha do Atlético numa tragédia. É um fim de turno melancólico, mas é um fim de turno também que tem uma gordura. E essa gordura a gente pode credenciar ao trabalho do Antônio. Eu acho que a gente pode falar também da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, talvez, o momento de mais destaque, o melhor resultado do Atlético em Copas de noceco. Isso é de um peso muito grande. Não é qualquer treinador que poderia nos oferecer isso. E sem competitividade, ele também não poderia nos oferecer isso. Em vários momentos de adversidade, o time mostrou poder de reação. Em vários momentos, de uma pressão intensa, o time conseguiu botar a bolinha no chão e jogar um bom futebol na Copa Sul-Americana. Consegue golear Alcas, consegue golear por América de Cali, consegue se classificar num confronto dificílimo contra a LDU. Então, o Atlético não está onde está à toa. O Atlético está onde está por méritos. E muitos desses méritos vão através do professor Antônio Oliveira. Na Copa do Brasil, uma trajetória mais simples, mas também que tem o seu valor. Os jogos contra o Atlético-Goianiense. Um duelo muito tático com o Barroca. E ele consegue sobressair taticamente, buscando espaços, sabe? Conseguindo uma vantagem boa a partida de um lado direito muito potente no jogo de ida. De um time que se dedicou muito no jogo de volta. Infelizmente, essa equipe parou de se dedicar, parou de jogar numa rotatividade alta. Mas esses momentos, esses resultados, eles são inesquecíveis, sabe? Um treinador que mostrou uma referência tática, um repertório tático muito bom em vários aspectos. Jogamos no 3-4-3, jogamos no 3-5-2, jogamos no 5-3-2, jogamos no 4-2-4-2, não, no 4-4-2, jogamos no 4-1-4-1. O que não faltou foi o Antônio conseguir adaptar as peças. Até pela ausência de mais peças, ele precisava, em vários momentos, fazer com que os jogadores se reinventassem. E vários desses jogadores conseguindo se reinventar, vários desses jogadores foram potencializados através da visão de futebol do treinador. A gente viu um Teran chegando e dando uma grande resposta. A gente viu um Babi chegando e dando uma boa resposta. Marcinho se adaptando ao time titular. A gente viu em vários momentos boas atuações de jogadores que hoje são extremamente questionáveis, como o Richard e Pedro Henrique. Acho que é importante a gente falar também do trabalho do Antônio Cujobes, Abner, Christian. O Vitinho acaba sendo vendido, um fator que dá até um conforto financeiro para o time. E isso não significa que não tenha o dedo do Antônio. Muito pelo contrário, o Vitinho cresce no trabalho do Antônio. Aí, nessa reta final, você tem um Bissoli retornando bem, você tem um Jader surgindo como uma opção, uma pena que o Antônio não vai estar aqui para potencializar esses jovens jogadores que hoje a gente entende que são os caras que querem. Óbvio, não vamos ignorar a presença dele na campanha de retomada na temporada passada, em vários momentos, assumindo a frente e comandando uma equipe que o Sr. Paulo Altuori em vários momentos deixou claro que não queria comandar. Então, é uma trajetória muito bonita. Infelizmente, é uma trajetória que acabou. Fico muito triste de entender que poderia ter sido de maneira diferente. Acho um grandíssimo treinador. Vai melhorar. infelizmente, não conseguiu arrumar nossa defesa. Infelizmente, demorou muito para botar nossos jovens. Repito, não acho um trabalho perfeito, mas acho um trabalho que sempre teve dedicação, um trabalho que sempre teve repertório, um trabalho que sempre teve o que o Atlético busca, possibilidade de evolução. O Atlético não vai ser o time que vai pegar os caras prontos. O Atlético pode e deve continuar buscando desenvolver profissionais. João Antônio, era um profissional que poderia ter sido mais desenvolvido, mas tenho certeza que para a trajetória pessoal dele, ele também cresceu bastante aqui. Então, professor, muito boa sorte, viu?